Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Sora, e neste momento, irmãos, eu quero falar com vocês algo muito importante, eu queria até que você fosse compartilhando o que Deus manda eu falar agora, neste momento, preste atenção, irmãos, no que o Senhor manda falar, é importante até você compartilhar no seu grupo de amigos, porque o que eu vou falar aqui agora, irmãos, é sobre o que muitos estão recebendo através de mensagens de WhatsApp, preste atenção, irmãos, é muito sério, é muito sério, tomem bastante cuidado, irmãos, com essas mensagens que muitos estão recebendo por WhatsApp, são vídeos de pessoas que são verdadeiros, falsos profetas, eu digo isso, irmãos, eu digo isto porque, olha, é muito sério o que está acontecendo, preste bastante atenção, preste bastante atenção, eu estava aqui no culto na igreja, e quando eu fui comentar acerca do que está aparecendo aí no WhatsApp, para muitas pessoas, né, eu digo isso porque muitos irmãos que estão no WhatsApp da igreja, né, no WhatsApp aqui da igreja Vida em Cristo, eles receberam mensagens e passaram para mim, né, então estou alertando todos os irmãos, é importante você compartilhar agora o que eu estou aqui falando, irmãos, quem puder compartilhar, compartilha, por favor, irmãos, é muito sério, é muito sério mesmo, preste atenção, irmãos, preste atenção, irmãs, existe cidadões, né, que estão profetizando que agora dia 30, dia 31, né, vai vir um espírito de morte, cuidado com isso, irmãos, para esta pessoa mal intencionada, quero dizer para você o seguinte, o profeta que está usando a pandemia para profetizar coisas da carne, primeiro, morte já está acontecendo, tanto é que até agora, nesse dia de hoje, que eu estou fazendo esta participação aqui pelo Facebook, né, já chegou aproximadamente 300 mil pessoas mortas aqui no Brasil, sem contar, sem contar com os outros países, se for contar com os outros países, já são milhares, milhares de pessoas que morreram, então preste atenção, meu irmão, existe um cidadão aí dizendo que Deus revelou para ele, que Deus revelou para ele, que dia 31 agora, ou dia 30, vai passar um espírito de morte nas ruas, e quem estiver na rua, vai morrer, o espírito de morte vai levar, meu irmão, a morte já está aí, irmãos, não precisa profetizar isso aí, que nós estamos vendo a desgraça acontecer todo dia, só de covid, só de covid, foram cerca já, vamos por 300 mil pessoas só aqui no Brasil, tá, irmãos, sem contar outros tipos de morte, né, mortes por acidente de trânsito, mortes por acidente, meus irmãos, de avião, mortes por acidentes, até mesmo, vamos dizer aí, irmãos, pessoas que vão tomar um banho no mar e morrem afogado num rio e morrem afogado nas águas, pessoas que estão morrendo de problemas de câncer, problemas de tuberculose, pessoas que estão morrendo de tantos outros tipos de enfermidades, que agora a estatística não está mais, né, falando, mas que ainda continuam morrendo, não é verdade? Pessoas que estão morrendo, irmãos, de facada, tiros, outros que estão morrendo, meus queridos, vamos falar aí também de problemas renais, não é verdade? Então, meu irmão, tome cuidado, tá? Não acredite que dia 30 agora Deus vai mandar um espírito de morte para sair nas ruas, já está aí, irmão, já está aí, não precisa falar que Deus vai mandar, não, isso aí são pessoas que querem dizer, aproveita, irmãos, da epidemia, para dizer que são super servos de Deus, super cristãos, cuidado, meus irmãos, cuidado, tá? Não vá acreditando, irmãos, em qualquer tipo de profecia, agora está surgindo um monte de profeta, meu irmão, eu sou homem de Deus, tá? Eu não estou aqui para profetizar morte, eu estou aqui para profetizar vida, porque servo de Deus é aquele que profetiza as pessoas serem abençoadas, é aquele que profetiza, que para aquele que está caído, ainda há uma esperança para Deus levantá-lo, este é o profeta de Deus, tá? Servos de Deus são esses que profetizam para aquela pessoa que está doente, que ela vai ser curada, que ela vai ser, meus irmãos, abençoada, servo de Deus profetiza nesta hora, para a nação se humilhar diante de Deus, porque Deus mesmo diz, se este meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei-la do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu querido irmão, cuidado com esses que estão aí se aproveitando da pandemia, para dizerem que são servos e estão entregando profecias mentirosas, enganadoras, usando o nome de Deus para amedrontar as pessoas, para amedrontar, meus irmãos, as nações, meu irmão, quantos estão caindo, caindo na conversa dessas pessoas, meu irmão, abre a tua boca e diga, Deus, eu profetizo vitória para as nações, oh glória, servos de Deus, profetiza, irmão, porta aberta nos comércios, profetiza, irmãos, bênçãos para os empresários, profetiza, meus irmãos, vitória na vida do povo, o povo já está sofrendo demais e as pessoas profetizando ainda, aleluia, maldição, meu irmão, aleluia, eu sei, é, muitos dizem, mas pastor, é, mas está na Bíblia, meu irmão, está na Bíblia, está na Bíblia também, que vem a grande tribulação, está na Bíblia também, meus irmãos, aleluia, mas esse povo se humilhar, está na Bíblia, Deus perdoará o pecado, sarará a terra, aleluia, glória a Deus, então não é, irmão, momento de falsos profetas que usam o nome do Senhor Jesus, e ficarem aí, falando estas asneiras da carne, e ainda tem coragem, e eu estou aqui, oh, pôr na minha cara, seu falso profeta, vem falar comigo, veja se eu, e quem tem o Espírito de Deus, aceita essas falsas profecias, não aceitam, por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, irmão, sabe discernir o que é e o que não é de Deus, é, porque o Espírito de Deus, irmãos, ele é um Espírito que nos dá o discernimento, glórias a Deus, orinicantalabalaias, é muito fácil, numa pandemia como esta, onde milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, aonde, meus irmãos, milhões e milhões estão no mundo todo contaminado por este vírus, é muito fácil, não é, é muito fácil eu chegar e dizer, meus irmãos, e dizer, minhas irmãs, que vai haver um Espírito de morte, né, é muito fácil, meu irmão, minha irmã, vamos parar com esta meninice, o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu brincava como menino, quando eu era menino, eu falava como menino, mas depois que eu cresci, eu então passei a pensar como adulto, a andar como adulto e falar como um adulto, quer dizer, eu deixei as coisas de meninos, de crianças, então, meu querido, você que anda aí falando as neiras, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, para com isso, meu irmão, parece um menino, parece uma criança, falando que vai vir o Espírito da Morte andar na rua, né, vai passar em todas as ruas, e quem, é, estiver na rua, o Espírito da Morte vai matar, ei, meu irmão, tu tá na carne, meu irmão, tu tá na carne, minha irmã, porque a morte já está aí, a morte está todo dia andando, nas ruas, é, a morte está no trânsito, o Espírito da Morte, o Espírito da Morte está nos hospitais, o Espírito da Morte está nas casas, querendo levar alguém, o Espírito da Morte, meu irmão, está até mesmo, muitas vezes, num restaurante, alguém está lá comendo, chega um bandido lá, tira e mata, é, o Espírito da Morte lá, tá todo dia andando, meu irmão, tá andando em todas as ruas, em todos os países, em todo mundo, o Espírito da Morte está lá também, meu irmão, nos países, nos países, aonde lá, os homens bombas, chegam, e explode uma bomba lá, e matam dezenas, centenas de pessoas, olha lá o Espírito da Morte, meu irmão, todo dia, agora vem você, com esta profecia, esta profetada, porque profecia não é, profetada, isto é uma profetada, agora vem você, usando Deus, usando a palavra de Deus, para tomar vergonha na cara, meu irmão, tu não tem vergonha na cara, não, tu não tem Espírito Santo de Deus, e fica aí, alguém, pastor Sérgio Sora, tô mesmo, irmãos, eu não aceito isto, eu não aceito este tipo de negócio, este tipo de meninice, meus irmãos, alguém tem que abrir a boca, alguém tem que falar, alguém tem que, em nome de Jesus, combater isto, meus irmãos, alguém tem que combater, não é possível, os crentes olham, e ainda ficam com medo, meu Jesus, já não basta os governantes, os prefeitos, os governadores, metendo medo nas pessoas, já não basta, meus irmãos, os noticiários na televisão, as televisões aí, pela manhã, se você ligar a televisão, nem liga mais, nem liga mais, nem liga mais, porque se liga, irmão, só estão metendo o pau no governo, só estão falando da morte, só estão falando que vai morrer, só estão falando que não existe mais solução, só estão falando de problema daqui, problema, irmão, já estão metendo medo no povo, através dos noticiários, tem gente, tem gente que está dentro de casa, deprimida, tem gente morrendo de fome, meus irmãos, morrendo de fome, não é na rua, não, é dentro de casa, morrendo de fome, dentro de casa, tá? Aqui tem uma rede de lojas em São Paulo, que é uma loja muito conhecida, aqui em São Paulo, fechou 30, 30 lojas, vocês imaginam, 30 lojas, e quantos que perderam o emprego, aí, se esta pessoa não tiver o dinheiro, o salário, do seu trabalho, na loja que foi fechada, ele vai passar fome, ele vai passar fome, meu irmão, minha irmã, aí, sobre isso, você não profetiza, não, ou falso profeta? Sobre isso, você não profetiza? O espírito da morte, o espírito da fome, está aí, olha, da miséria, da maldição, está aí, olha, rodando o Brasil, rodando o mundo todo, meu irmão, meu irmão, minha irmã, basta o governo, basta os governadores já meterem medo no coração do povo, basta isto, basta, meus irmãos, os noticiários, todos os dias, mandando o povo ficar em casa, tá, fica em casa, vai comer o que, se não trabalhar, porque o Senhor, quando, meus irmãos, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, o que que o Senhor disse para Adão? Do teu suor, tu comerás, do teu suor, tu comerás, então, as pessoas, meus irmãos, as pessoas, minhas irmãs, estão, né, precisando trabalhar, porque do suor das pessoas, do trabalho das pessoas, ela vai comer, e como vai comer, se estão aí, irmãos, metendo medo, terror no coração do povo, terror, mas um terror terrível, um terror terrível, morreu, ficar em casa, ficar em casa, fica doente, deprimido, se não for trabalhar, que nem estão mandando ficar em casa, né, fica em casa, fica em casa, tá, fica em casa, vai comer o que? Vai morrer de fome, vai morrer de fome, já viu aquele ditado que diz, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, então, não adianta, irmão, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não adianta, a pessoa tem que agora se humilhar na presença de Deus, é agora o momento da igreja se humilhar, é o momento da nação se humilhar, mas você vê, cadê a humilhação? O outro político sujo, né, sujo, não vou dizer nomes aqui, mas você sabe quem estou falando? que limparam a ficha dele, o nosso, o nosso tribunal de justiça, ó, tribunal de justiça, hein, limpou a ficha do sujo, agora o sujo está aí falando contra a igreja, o sujo está falando agora que a igreja é culpada pelo vírus, ah, os pancadões que é feito aí nas comunidades, não é culpado não, né, os trens lotados, ah, não é culpado não, né, os ônibus abarrotados, não é culpa, metrô, metrô, quando a gente vê aqui a estação da luz, pra mim não é nem estação da luz, mas aquilo, é a estação das trevas, né, quando você vê lá o o o o o metrô, o trem, na estação da luz, na estação das trevas, né, você vê quantas pessoas ali, irmãos, desembarcando, mas é multidão se aglomerando, ah, aí, hein, o o o o o seu ficha, ficha suja, pra mim você é ficha suja ainda, tá, ladrão, roubou o país, roubou o país, deixou pessoas na miséria, né, comerciantes, empresas, e hoje, a saúde está sucateada, a saúde está sucateada, igrejas fechadas, né, igrejas fechadas, não é verdade? Olha aí, quantas igrejas, tudo fechado, porque o governador, porque o o prefeito mandou fechar, por que fechar? Não poderia a igreja, um exemplo, ela cabe quinhentas pessoas, não poderia entrar ali naquela igreja, cem pessoas, pelo menos pra orar? Uma igreja que tem um distanciamento de três, quatro metros pra cada um, não poderia continuar orando? Não poderia aclamar pelo país? Mas não, a igreja é culpada, por quê? Porque o anticristo, quando ele vier, meu irmão, ele vai culpar a igreja, mas eu não digo que esse fulano aí, que vai concorrer novamente, porque o nosso tribunal de justiça, o nosso superior tribunal de justiça, limpou a ficha dele, né, infelizmente, a nossa ministra, que eu nunca pensei que ela, Carmen Lúcia, ia votar, né, a favor da sujeira, mas ela votou a favor da sujeira, né, ela votou a favor da sujeira, então, agora, o cara tá aí, ó, vai concorrer, né, vai vir aí, e muitos, é lógico, vão apoiar, vão apoiar, porque ele vai vir com as mentiras, mas ele não é anticristo ainda não, viu, irmão, o anticristo é muito pior do que ele, vocês vão ver, irmão, muitos aí são apenas os enviados do anticristo, presta atenção, irmãos, enviados, tá, tem até pregadores que são enviados, não se enganam não, viu, irmãos, enviados do anticristo, cuidado, hein, por isso você tem que ter o espírito do discernimento, meus irmãos, tá, em nome de Jesus, irmãos, cuidado, hein, ano que vem tem eleição, saiba em quem votar, irmãos, eu continuo com o meu voto em quem está atualmente, você já sabe, não vou falar nome de ninguém, tá, mas o meu voto é para quem já está atualmente, atualmente no, no governo do Brasil, tá, apesar de ter muitos crente aí, que são, né, é, a favor do ficha suja, eu não sou a favor do ficha suja, não sou, irmãos, ainda mais depois que ele declarou claramente que é contra a igreja, né, eu sou de Jesus e vou dar o meu voto como cidadão, tenho que votar, mas vou voltar, meus irmãos, naquele que está atualmente, tá, ficha suja não, presta atenção, muitas pessoas estão me acompanhando agora, muitas pessoas estão me acompanhando agora, tem muitas mães aí, que o filho saiu do presídio, presta atenção, o filho cometeu algum erro, né, cometeu algum erro, e o que aconteceu, o filho saiu do presídio, então a ficha dele está suja, o nome dele está suja, o seu filho agora chega numa empresa, não consegue trabalhar, não consegue trabalhar, é ou não é? Por quê? Porque ele estava num presídio e nenhuma empresa quer pegar ele, porque ele é ex-presidiário, e esse camarada aí, que eu não vou dizer nome aqui, irmãos, tá, esse camarada aí, vocês sabem, que estava preso, tá, irmãos, preso por destruir o país, sucatear a saúde, porque esse governo dele ficou praticamente dezesseis anos, né, ele e a que veio substituindo ele depois, ficaram dezesseis anos, dezesseis anos, o país vem sendo sucateado, irmãos, sucateado, a saúde sucateada, tá, ah, mas o presidente atual, o Bolsonaro não fez nada, não fez, irmãos, como? Como ele vai fazer? Qual foi o país que conseguiu fazer alguma coisa? Me diga, qual foi? Qual foi o país que conseguiu fazer alguma coisa? Qual, meu irmão? Qual, meu irmão? Qual, meu irmão? Nenhum país. Olha, os salmos, vou ler aqui um salmo pra você, só me acompanha aí, olha, salmo noventa e nove, versículo um, reina o senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O senhor reina, meu irmão. O senhor reina, minha irmã, é Deus. Deus reina, Deus, irmãos, ele, ele faz a terra se abalar. Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos, ele faz a terra abalar. Então, este Deus que está acima dos querubins, este Deus, irmãos, que nós temos que temê-lo e serví-lo, porque ele reina, o senhor reina. Meu irmão, nações sofreram muito. Nações, eleita por Deus, vou dizer uma, Israel. Se queira ou não queira, Israel é uma nação eleita por Deus, escolhida por Deus. Entendeu, irmãos? Pode quem quiser se levantar contra Israel, nunca vai destruir totalmente Israel, irmão. Israel é pequeno, um país pequeno. O nosso Brasil, quantos Israel deve dar ao nosso Brasil, hein? E Israel pequenininho daquele jeito, irmãos. Você vê, ó, o Egito é grande, o Egito é maior que Israel. Aquelas nações que estão ali, ó, em volta de Israel, irmãos, elas odeiam Israel. E por que que elas não conseguem derrotar Israel? Por quê? Porque Deus escolheu Israel. Israel é a nação eleita por Deus, irmão. É a nação que Deus fez uma promessa pra Abraão. Então, quando Deus tem uma promessa pra Abraão, Deus vai falar, sabe o quê? Ninguém vai quebrar esta promessa. Ninguém vai destruir essa nação aqui, não. Porque eu tenho promessa pra ela. E você vê, irmãos, o povo judeu, Israel é um povo duro. Deus mandou Jesus pra eles, e eles não aceitaram Jesus. Mataram, crucificaram o filho de Deus. Deus não poderia permitir esta nação ser destruída, meu irmão. Não poderia permitir, vai, destrói. Vague do mapa esta nação. Né? Porque as outras nações são todas potentes. Potentes demais. Deus não poderia, mas Deus não permite. Sabe por que Deus não permite? Pela promessa que ele fez a Abraão. Abraão. Então, irmão, quando o anticristo vier, quem que ele vai enganar primeiramente? O povo de Israel. Ele só vai conseguir, irmãos, dominar o mundo quando ele fizer o pacto com os israelitas. Por quê? Por quê? Porque você pode pregar pra um judeu que Jesus e tal, ele não vai crer. Ele não vai aceitar. Tenta pregar pra um judeu pra você ver. Ele não vai aceitar. Ele tem lá, né? Ele tem lá, né? O livro deles, lá, o Torá. Eles tem lá a esperança que Jesus vai vir ainda. Que o Messias ainda vai vir, sendo que Jesus já veio. Já morreu por nós na cruz do Calvário. Não é verdade? Só que eles não aceitaram a Jesus. Crucificaram, mataram, o rejeitaram. Tanto é que a Bíblia diz, Jesus veio para os que eram seus. E os seus o rejeitaram. Então, foi por isso que Jesus, irmãos, foi lá e falou, ô Paulo, ô Saulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí, como vamos falar agora uma coisa, Paulo caiu do cavalo, né? Saulo, né? Caiu do cavalo. Quando ele cai do cavalo, é que nem muito crente que tá caindo do cavalo. Muitas vezes Deus permite cair do cavalo, né? Mas vamos lá. Tô brincando aí. Mas vamos lá, irmãos. Saulo caiu do cavalo? E aí ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu persegue? Agora você vê, Jesus transforma Saulo em um Paulo. E agora, Paulo, ele se torna quem? Um apóstolo. E ele, então, vai pra quem? Pros gentios pregar. Porque não tinha quem fosse pregar pros gentios. Quem eram os gentios? Nós. Sabia? Nós éramos os gentios. Glória a Deus. Então, através de Paulo, Jesus começou, tanto é que quando houve a reunião, né? Paulo havia pedido autorização pra Pedro. Acho tão engraçado isso, quando eu prego essa palavra. Paulo chegou, ô Pedro, me dá autorização aí, que eu quero pregar lá pros gentios. Pedro falou, o quê? Não. Não pode pregar pros gentios, não. Nós temos que pregar aqui, ó, pros judeus. Pro povo de Israel. Paulo disse, não. A salvação não é somente pra quê? É pros gentios também. E Pedro diz, olha, faz o seguinte. Eu vou fazer uma reunião com os apóstolos, né? Nós vamos decidir. Nós vamos decidir se permitimos ou não você ir pregar pros gentios. Paulo falou assim, quer saber de uma coisa, Pedro? Fica aí na tua reunião. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Fica aí na tua reunião, tá? Ô Pedro. Enquanto você fica decidindo aí, eu já estou indo pregar. E Paulo foi, meus irmãos. Né? Ele foi, fez a primeira viagem missionária. Veio lá na palavra de Deus. Deus pregou. Começou a levar a palavra para os gentios. Foi na segunda viagem missionária. Foi na terceira viagem missionária. Ô glória. E o evangelho foi, 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 meus irmãos. Crescendo até que chegou a nós, gentios. Tá vendo, irmão? Meu querido, minha querida. Olha. O Israel, o Israel, o Israel, o Israel, irmãos, é o relógio de Deus. Escreve isto. Israel é o relógio de Deus. Tá? Israel, mais uma vez eu falaram. Israel é o relógio de Deus, tá, meu irmão? Cuidado. O relógio de Deus não é esse camarada que chegou aí. Falando que dia 30 vai ter o espírito de morte andando na rua. E quem sair na... E Paulo, não vem trabalhar dia 30 não, hein? Olha, e agora, hein? Dia 30 é terça. E sabia que dia 31 é quarta? E eu vou vir aqui na igreja. Ô meu Deus, mas não vou vir não, que o espírito da morte vai me pegar na estrada. Cês vão me ver, irmão, aqui, olha. Na terça. Cês vão me ver aqui na quarta. Eu vou sair na rua e provar pra esse falso profeta. Eu vou sair lá na rua, na calçada. E vou gravar um vídeo lá na rua. Tá? Pra todo mundo ver os ônibus passando. Eu vou parar pessoas que estiverem passando na rua. Vou perguntar pra ele sobre alguma coisa de Deus. E você vai ver, meus irmãos, que eu não vou morrer. Não existe isso, irmãos. Eu desafio este falso profeta que anda mandando essas mensagens. Que não pode sair ninguém na rua que o espírito da morte vai passar dia 30 ou 31? Entre 30 e 31. Tá? Pode sair, irmão. Pode vir pra igreja. Pode vir. Pode vir buscar a Deus. Pode, meu irmão, ir aí no monte. Se não pode ir na igreja, vai no monte aí, irmão. Vai no monte buscar a Deus. Fica em casa, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega, meus irmãos. De medo. Basta ir a TV lixo. É TV lixo? Globo lixo, né? Que fala. Globo lixo. Basta Globo lixo. Ficar aí metendo medo no coração do povo todo dia. Gente, sabe aquele tal de jornal nacional? Pra mim é que lá, irmão, pode acabar. Aquela porcaria do jornal nacional só entra no ar todo dia. Fala mal do presidente. Sabe por que vocês falam mal, ô Globo lixo? Sabe por quê? Porque na época do Ficha Suja, que eu não falo nem o nome desse cara, viu, irmãos? Na época do Ficha Suja, vocês aí da Globo lixo receberam 16 bilhões de reais. Isso vocês não falam, né, Globo lixo? Hein, Globo lixo? Vocês não falam que o ex-presidiário, o Ficha Suja, pra mim ainda continua a Ficha Suja, pro STF, né? Pra eles é Ficha Limpa, mas pra mim é Ficha Suja. Eu sou cidadão brasileiro, tenho livre arbítrio pra falar, tá? Eu tenho livre arbítrio. A Constituição me permite falar, tá? Então, você aí, ô Globo lixo, por que que vocês não falam que o Ficha Suja, o Ficha Suja deu pra vocês aí, na época do governo dele, 16 bilhões de reais? Não tô falando milhões, não, bi, bilhões. Isto vocês não falam, né? Mas ficaram aí metendo pau no governo atual, que o governo atual é isso. Sabe por quê? Porque o governo atual, que é o Bolsonaro, não liberou dinheiro pra vocês. Acabou com a mamata da Globo lixo. Acabou com a mamata da Globo lixo. Aí a Globo lixo tá mandando todos os artistas dela embora. Pode ver, tô mentindo? Tô mentindo? Olha aí os grandões da Globo lixo, tão todos já com a malinha pronta, né? A malinha pronta. Tem uns aí que é mais grandão ainda, né? Dezembro agora já estão com a malinha pronta pra ir embora. Porque acabou a mamata. Né? A teta da vaca secou. O Bolsonaro secou. A teta da vaca que... A Globo lixo mamava. Agora secou. E eles agora não tem como bancar. Então agora estão desesperados. Metendo o malho no presidente. Mas metendo o malho. Né? Falando mal. Se levantando. Achando que tudo que tá aí acontecendo, quem é culpado é o presidente. Irmão, irmã, eu até admiro o presidente ter esta coragem. É uma coragem muito grande. De chegar e mostrar coragem para o povo. Enquanto todos os prefeitos, governadores, estão aí, ó. De máscara. Na televisão. Sem vergonhas. Na televisão aparece de máscara. Mas, ó. Que nem esses dias mesmo. Esse tal de governador do estado de São Paulo aqui. Quem não sabe que ele foi pego aí numa festinha clandestina. Isso aí ninguém fala. E todos sem máscara. É uma hipocrisia muito grande, irmãos. São hipócritas. São hipócritas esses homens. Pelo menos o presidente Bolsonaro é um homem. Ele vai lá e mostra. Ele dá a cara a tapa. Ele dá a cara a tapa. Tá, irmão? Eu não sou político não, tá, irmãos? Mas eu não aceito. Sabe, irmãos? Essas pessoas ficarem, meus irmãos, defendendo o erro. Não. Não podemos defender o erro, irmãos. Tá? O erro tem que ser combatido. Eu, quando estava no outro ministério que eu pertencia, muitos me achavam duro lá. Sabe por quê? Porque eu não concordava com o erro. Não concordava. Por que que tem gente lá que me odeia, meus irmãos? Me odeia mesmo. Assim como tem crente que odeia o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não passa a mão. Não fica alisando. Entendeu? E eu, quando estava no outro ministério, meus irmãos, o negócio não era fácil não, meus irmãos. Não era fácil não. Sabe o que é um pastor de uma igreja ser pego numa boate? Muitos não sabem disso. Mas se eu for contar, irmão, vocês vão ficar alvorizados. Um pastor pego numa boate. Aí, vou contar pra vocês. Esse pastor, o pior é que ele era o responsável e ele era o dirigente da igreja. Aí, chegou pra mim o caso, meus irmãos. Chegou o caso pra mim. Que o pastor foi pego na boate. E sabe quem viu ele na boate? Um crente desviado. Pensou? Dentro da boate tinha um crente desviado que conheceu ele. Aí, o crente desviado... Ô, Glória! Olhou pra ele e falou assim, mas pastor fulano, você é aqui dentro da boate? Sabe o que ele falou, irmão? Sabe o que ele teve a cara de pau de falar? Ah, eu tô aqui porque eu vim aqui pregar. Vim aqui evangelizar. Cara de pau, né, irmão? Olha que cara de pau. Olha que sem vergonha. Tá? Então, irmão, eu não tolero isso. Eu não tolero. Você já imaginou um pregador da palavra de Deus ir dentro de uma boate, irmão? Meu Deus, fazer o que dentro de uma boate? O que tem de bom dentro de uma boate? Fala a verdade. Que nem aqui no interior de São Paulo. Cidade de São José e Rio Preto. Meu Deus! Um pastor saiu do culto com mais outro pastor. E em vez de eles iram num lugar pra jantar depois do culto... Sabe o que eles foram? Numa casa noturna. Numa casa noturna. E olha só, irmãos. O cara tá lá dentro da casa noturna. Dá um ataque fulminante. Vocês sabem disso. Aconteceu. Tá? Deu um ataque fulminante no cara. No pastor. Porque pra mim não é pastor. Aí o cara cai morto, meus irmãos. O cara cai morto. A notícia sai pra todos os lugares na cidade de São José e Rio Preto, interior de São Paulo. Agora, meus irmãos. Olha a situação. Olha a situação. Olha. Que nem o meu tempo no Rio de Janeiro também. Olha só, irmãos. Chegou pra mim outro assunto tremendo. Se coloque no meu lugar, irmãos. Você vai passar a mão nesses casos? Você não tem que agir? Você não tem que pregar duro nesses casos? Olha só. Ali existe o Galeão. Vou contar agora esse caso pra vocês. Galeão. Tá? Aí, irmãos. Tinha um construtor lá no Rio de Janeiro. Não vou dizer nomes. Construtor, né? Que fazia as obras. Até gostava dele. Primeira letra do nome dele era W. Aí, a junta ele, a junta, a esposa de um pastor. Presta atenção, hein? A junta, a esposa de um diácono. Um cara que era bem magro, alto. Tá? Inclusive, trabalhava na parte do som da igreja. A juntou ele com essas duas mulheres e um outro cara lá. Não vou dizer mais nada. Juntou os quatro. E os quatro vão, meus irmãos, lá na ilha do Fundão. Ali lá do aeroporto do Galeão, né? No Rio de Janeiro. E os quatro se encontram lá. Duas mulheres casadas com dois homens casados. Uma esposa de um presbítero. A outra esposa de um diácono. E dali, imagina, né, irmão? Não vou contar mais nada. E o assunto, irmão? Olha, irmão, não tem nada que você fizer em trevas. Mas a luz, diz a Bíblia, será revelada. Tudo que você disser nas trevas, a luz será revelada, diz a Bíblia. Esse caso chegou pra mim, irmãos. Esse caso chegou pra mim. Vocês me crer, irmãos? Que eu tive que reunir essas pessoas na época e punir, irmãos, todas eles. E punir, disciplinei. O que você faria no meu lugar, irmãos? Me diga, o que você faria no meu lugar? Por favor, me diga. Você deixaria isso dentro da igreja? E punir, irmãos. Simplesmente punir, disciplinei. Vocês me creem, irmãos? Que até hoje, o presbítero, esposo desta irmã, nunca mais conversou comigo? Já mandei paz, senhor, pra ele, tudo. Nunca mais. Nunca mais sequer olhou pra minha cara. E me critica, né? Nas redes sociais. Ibracema contra mim. Mas fazer o que, irmão? Eu tive que agir. Né? Eu tive que tomar as providências. Meu irmão. Hoje, tem um irmão aí que abriu uma igreja no Rio de Janeiro. Não vou dizer nome, não. Mas abriu agora. Acho que foi em janeiro. Final de janeiro. Tá? Filho de um grande pregador. Que já dormiu no Senhor, esse homem. Não vou dizer nomes de ninguém aqui. Tá, irmãos? Esse homem, ele foi dirigir Buenos Aires, capital da Argentina. Tá? Ô, Jesus, tem misericórdia. Ele foi dirigir Buenos Aires, capital da Argentina. Nesse tempo, eu tomava conta do país do Peru e alguns países da América do Sul. E também tomava conta do continente africano. Eu mandava obreiros fazer campanha e tudo mais. Irmãos. E eu fazia campanhas em São Paulo. Aí, irmãos. Estourou um escândalo. Mas um escândalo tão grande, meus irmãos. Mas tão grande, tão grande, meus queridos. Que acabou praticamente com a obra no país da Argentina. Só não acabou porque o meu líder na época mandou eu ir lá correndo, fazer campanha. E eu fui pregar. O povo argentino conhece esta verdade. Que eu fui aí pregar no ginásio de boxeio. Em la plaza. Aí, no centro. Centro de Buenos Aires. Eu fui aí fazer prédicas. Eu fui aí também predicar em... Aonde estava a igreja. Havia aí o trem que passava por detrás da igreja. Recuerda aí, irmãos argentinos. E eu fui aí. Na época, o pastor Juan Costa foi também aí para a Argentina. Pastor Juan, que é de Uruguai. Meus irmãos. E nós tivemos que fazer campanha também em Montevidéu. Para pegar dinheiro em Montevidéu. E mandar para Buenos Aires para manter a igreja lá. Porque nem para pagar aluguel entrava o dinheiro mais. O povo, irmão, se escandalizou. Escandalizou por quê? Houve um pecado gravíssimo ali. Gravíssimo. Esse pastor que se intitula pastor, né? Que disse que nem precisa de dinheiro. É lógico. O pai dele deixou 30 milhões para ele. Ele recebe mais 200 mil por mês. Da antiga igreja que ele saiu. Então, para que ele vai pedir? Nem precisa pedir. Ele tem que ajudar. Tem que dar para os pobres. Mas dá nada. Então, irmãos. Tinha o tesoureiro que era de Cuiabá, Mato Grosso. E a esposa do tesoureiro que era também do Mato Grosso. E ele e a esposa dele. Não vou dizer o nome da esposa dele, nem o dele, ninguém. Mas, houve ali um pecado gravíssimo entre esses casais. Não vou dizer detalhes. Mas um pecado gravíssimo. Dentro de um quarto, entre esses quatro personagens. Agora eu pergunto, irmãos. Agora eu pergunto, irmãos. Na época, esse cara, pai dele, teve que punir ele. Foi agido errado? Foi? Ou foi agido certo? Então, irmãos. As pessoas têm raiva de mim, porque eu agia desta forma. Né? Eu agia desta forma. Contra, meu Deus. Como é que eu ia deixar, irmão? Essas coisas. Então, era o filho do dono. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a obra perecer? Não podia. Então, irmãos. Eu sei que muitas pessoas têm raiva de mim, até hoje. Né? Falam que eu era muito durão, que não sei. Mas não sabem. Não, mas não sabem nem isso aqui. Nem isso. Tá, irmãos? Hoje que eu estou comentando sobre isso. Nunca tinha nem comentado. Tá? Eu sei que talvez eu vou ser criticado por estar comentando isso. Né? Mas, irmãos. Tem hora que você tem que comentar as coisas. Você não pode ficar guardando. Você não pode ficar, irmão, sabe? Guardando, guardando. E vendo as pessoas fazerem essas coisas palhaçadas que são feitas por aí, irmãos. Eu não aceito isso, irmão. Eu não aceito. Pessoas depois chegando aí, querendo, sabe, irmãos? Doutrinar as pessoas. Né? Trazer as pessoas debaixo de um cabresto, né? Como se fosse de animal. Falando que é isso que Deus quer. Tem que ser assim. Porque senão vai morrer. Senão não sei o quê. Irmãos, me perdoa, irmãos. Me perdoa, tá, irmãos? Amém. Tem um irmão aqui dizendo que eu só errei em sair, em abrir mão e sair do outro. Mão da doutrina. Não, irmão. Eu não saí da doutrina. Tá? Eu continuo da doutrina da palavra de Deus, irmão. Você tá me vendo aqui fora de doutrina? Você me conhece? Não, você não me conhece. Eu saí fora dos usos e costumes. Tá, meu irmão? O Leonardo Teixeira. Tá, irmão? Tô aqui. Eu falo na cara, meu irmão. Tá? Eu falo na cara. Tá? Eu saí fora dos usos e costumes. Tá? Porque se você tiver que obedecer a doutrina que tinha, tá? Então, vocês têm que obedecer até no óculos. Porque era proibido mulher usar óculos escuro. Homem usar óculos raibã. Era proibido. Era proibido, tá? É... Ter televisão em casa. E todos tinham televisão, tá? Até pastores da igreja lá com televisão dentro do armário, escondido. Então, meu irmão, não vem falar que eu saí de doutrina, não. Eu saí, irmão, dos usos e costumes, tá? Saí dos usos e costumes. Tá bom, irmão? Hoje, eu posso usar uma camiseta. Que não me acusa. Mas naquele tempo, vocês acusavam até quem usava uma camiseta. Eu aprendi aquilo, irmãos. Mas graças a Deus, eu saí debaixo daquilo, irmão. Tá? Tá, meu irmão? Eu não aceito pecado. Eu não aceito, sabe, falcatruas. Isso é doutrina, tá, irmão? Doutrina é você ter caráter. Isso é doutrina. Doutrina é você, meu irmão, falar, né? E viver aquilo que você prega. Isso é doutrina. Tá? Agora. Olha, o Leonardo, você quer discutir comigo? Liga pra mim, irmão. Não fica aqui no... Qual é o nosso telefone aqui? Deixa eu passar pra ele aqui. Você quer discutir? Liga pra mim, Leonardo. Agora, olha. 0, operadora 11, 934731777. Olha o que o Leonardo tá falando aqui, ó. Então, pode andar à vontade? Não, irmão. Você vai andar 24 horas de paritó, vai dormir de paritó, vai dormir de gravata. É pecado, tá, irmão? Se você não... Ele usa barba. Tá? Ah, outra coisa, tá, irmão? Não usa mais barba, não, porque... A barba é do diabo. Deus deixou a barba pro homem, mas é do diabo. Ah, outra coisa. É... Não... Não deixa mais tua esposa, irmão. Dormir... Com roupas e dormir, não. É, tem que dormir de saião. Tá? E quando vocês forem fazer sexo, porque todo casal faz, cuidado, hein, meu irmão. Tá vendo? Irmão... Doutrina... É pregar o caráter. É pregar contra a mentira. É pregar contra os oportunistas que estão aí enganando as pessoas. Isso é doutrina, meu irmão. Isso é doutrina, minha irmã. Tá? Isso é doutrina. Tá? É pregar caráter. Pregar contra o adultério que está dentro da igreja. Tá? Pastores aí, ó. Fugindo com mulheres. Tá? Tá cheio de pastores aí, ó. Fugindo. Fugindo, que eu digo. Largando a mulher dele com filhos e fugindo. Tá? Fugindo com a tesoureira. Fugindo com a tesoureira. Vamos falar mais claro ainda, né? Mais claro. Tá? Isso é doutrina, meu irmão. Fumar. Tá cheio de crente fumando por aí, ó. Pastores. Pregadores fumando até droga. Isso é doutrina, meu irmão. É bebê, bebida alcoólica. Isso é doutrina, meu irmão. Tá? Agora. Que nem você aí pregava. Ou muitos pregam. Tem crente aí que prega sabe o quê? A Coca-Cola é do diabo. Presta atenção, meu irmão. Isso é uso e costumes. Isso é usos e costumes. Coca-Cola você pode beber à vontade, meu irmão. À vontade. Só toma cuidado que faz mal pra tua saúde. A tua glicose vai aumentar. Só vai te prejudicar nisso. Mas bebida alcoólica. Vamos por aí. O que mais? Roupa escandalosa, é lógico. Uma roupa escandalosa. Você não vai sair aí de... Né, irmão? Uma roupa escandalosa na rua. Outra coisa. Se a empresa te exige trabalhar com o uniforme dela, você tem que trabalhar com o uniforme dela. Que pecado tem nisso? Né? Que pecado tem um irmão. Tá dirigindo um táxi. Que nem hoje em dia. Quantos irmãos são Uber? Uber. E tem muitos casos que a mulher ajuda o marido. Ela tirou a carta de motorista. E ele trabalha de Uber. Né? E ela trabalha outro período. Tem casal que é assim. A mulher trabalha de dia. Vamos supor, de tal horário a tal horário. E depois, irmãos, tal horário ao marido. Tipo, o horário mais perigoso à noite. Entendeu? Então, irmãos, tem gente que falava na época que o homem não podia ser taxista. Foi proibido. Sabia que foi proibido pessoas, meus irmãos, trabalhar de taxista. Eu tinha na época, eu vou contar até um acontecimento aqui, ó. Eu tinha um presbítero na igreja na época do Rio de Janeiro. Eu chamava João Batista. Já até dormiu no Senhor. Mas que homem maravilhoso era aquele homem, gente. Né? Maravilhoso. João Batista. Moreninho. Pai do Marquinhos. Homem de Deus. Mas, gente, homem de Deus. Homem temente. Homem temente. Presbítero, irmãos. Era taxista, meus irmãos. Taxista. A filha dele tá até hoje lá na igreja. É, a filha dele tá até hoje lá na igreja do Deus, amor. E o homem taxista, meus irmãos. Aí, um dia, numa reunião ministerial, saiu. Que homem, um crente da igreja, não podia mais ser taxista. Sabe por quê? Olha a ordem que saiu. Eu pergunto, isso é doutrina, meus irmãos? Não. Isso é costume. Costume. Foi proibido os irmãos, que eram taxista, dirigir. Aí foi perguntar, mas por quê? Ah, porque pode entrar uma mulher no carro. Ele levar uma mulher como passageira. Olha só, irmãos. Eu pergunto, irmão. Não é malícia do homem? Não é malícia da cabeça do homem isso? É ou não é? Então, isso é costume. Usos e costume, irmãos. Usos e costumes. Usos e costumes, irmãos. Onde já se viu um líder de uma religião, um líder de uma igreja, falar, meus irmãos, que um irmão da igreja não podia mais ser taxista. Está proibido. Está proibido. E sabe o que aconteceu, irmãos? Meu Deus. Eu... Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, depois da reunião, que eu saí de São Paulo e fui para o Rio depois da reunião, eu falei, mas eu tenho presbítero lá. Tinha outros irmãos taxistas. Tinha um irmão também que era cooperador. Esqueci o nome dele. Ele tinha até um Santana. Naquele tempo, Santana. Esqueci o nome dele, irmãos. Ele era taxista também. Obreiro. Fiel a Deus. Dizimista. Né? Ganhando o seu ganha-pão ali. Trabalhando. Lutando. Aí eu peguei, meus irmãos. Falei, e agora? Como eu vou tirar um presbítero tão fiel a Deus? A Deus em comunhão? Porque ele é taxista. Como eu vou tirar um outro cooperador e tantos outros irmãos que tinham taxa? Eu tinha que punir eles. Enquanto eles não trocassem de profissão. Não podiam ficar em comunhão com a igreja. Meu irmão. Minha irmã. Me desculpem. Não puni ninguém. Não puni ninguém, meu irmão. Não puni. Me desculpem, mas eu não aceitei isso, irmãos. Não aceitei. Eu não vou punir um pai de família que está trabalhando. Eu não vou punir um homem de Deus que está trabalhando. Seriamente. Ele entra no... Aí entra uma mulher no táxi. Né? Enquanto isso, muitos que estavam dentro da igreja fazendo coisas terríveis. Indo para as leis... Indo aí para as raves. Indo aí, meus irmãos, para boates. Esses, sim, têm que ser punidos. Mas jamais punir um homem de Deus porque a profissão dele é taxista. Jamais, irmãos. Eu não aceitei. Está vendo? Que nem o irmão Rússio está falando. Ignorância. Isso não é doutrina. Não é doutrina mesmo, não, irmão. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe a doutrina e existem os usos e costumes. Está entendendo, meus irmãos? Aí vem o engraçadinho aqui, querendo ibope, e fala para mim. É. Quer dizer que o irmão não anda mais na doutrina? Eu ando sim, camarada. Porque você não é irmão, não, tá? Tá? Você é um ignorante. Eu já fui ignorante também, viu, irmão? Eu já fui ignorante também, tá? Agora, quer discutir doutrina comigo? Vem aqui, ó. Senta na minha frente. Cara a cara. Cara a cara. Pode marcar o dia que você quiser. Vem aqui. Na Avenida Celso Garcia, 1777. Aqui do lado da UBS, do Berenzinho, aqui no Braz. Pode vir. Eu te atendo. A gente senta aqui e vamos discutir. Vamos. Vamos na Bíblia aqui, ó. Me mostre na Bíblia, meu irmão. Me mostre na Bíblia. Onde é pecado, meus irmãos? Você fazer uma caminhada, um exercício, onde está escrito na Bíblia, me fala que é pecado a mulher ir fazer uma caminhada, ir, meus irmãos, ir numa ciclovia, caminhar. Não é uma coisa linda, glória a Deus. Já pensou? Aleluia. Ô, maravilha. Meu Deus do céu. Como é gostoso você colocar um tênis, né? Uma bermuda, uma camiseta e correr numa ciclovia. Que nem a semana passada. Eu fui pro Rio de Janeiro e caminhei lá. Glória a Deus. Teve um... Eu fiquei quatro dias no Rio. Os quatro dias eu fui caminhar. A minha esposa foi comigo, a pastora Daniele, tá? Só que ela só foi dois dias só, né? Saiu uma bolha no... Saiu uma bolha no... No calcanhar dela. Aí ela não... A bolha não deixou mais ela calçar o tênis pra caminhar. Mas eu fui. Nos outros dois dias, fui, meus irmãos. Lá, em nome de Jesus, caminhei cerca de seis, sete, oito quilômetros. Por aí. Seis, sete, oito quilômetros. Na ciclovia. Lá, na Rodrigues Caldas. Do hotel endereço. Rodrigues Caldas, ali na Taquara, em Jacarepaguá. Tá? Vai lá, quem não conhece. Tem uma ciclovia que sai lá da Taquara e vai até lá onde tem o... O hospital lá do... Da colônia. É isso? Na colônia. Só pra ir da Taquara até lá deve dar uns quatro quilômetros. Eu fui e voltei. Então são oito quilômetros. Tá? Aí aproveitei. Olha aqui, ô... O crente alhado ignorante. Aproveitei. Né? Fui lá na... Na ciclovia. Na Praia do Recreio. Lá tem uma ciclovia que você pega do posto doze e vai até o posto nove. Ó, posto doze. Aí vem o posto onze. Vem o posto dez. Vem o posto nove. Caminhei do posto doze até o posto nove. Depois do posto nove. Voltei novamente. Foram seis quilômetros. E de volta. Caminhando. Corria, parava. Corria, parava. Por quê, irmão? Porque nós temos que ter saúde. Cuidar deste corpo que Jesus nos deu, irmãos. Cuidar. Nós temos esse corpo aqui dado pelo Senhor. Tá, irmãos? Esse corpo aqui foi dado pelo Senhor. Pra nós cuidarmos dele, meus irmãos. Tá? Cuidarmos dele. Então você tem que cuidar dele. Não é ficar aí, meus irmãos. Com ignorância. Com um julgo debaixo das suas costas. Viva o evangelho, irmão. Viva a palavra de Deus. Viva. O Senhor quer que você tenha vida. O Senhor quer que você tenha, irmãos. Felicidade. O Senhor quer que você transborde de amor. E não ficar aí, meus irmãos. Morrendo. Dentro de casa. Quantos crentes estão aí, meus irmãos? Dentro de casa. Sabe como? Deprimidos. Cheio de crentes dessas igrejas por aí, meus irmãos. Que, ó. Uh. Mas estão todos deprimidos, meus irmãos. Todos deprimidos. Meu Deus, irmãos. Ô glória. Aleluia. Como é bom caminhar, irmão. Você sair e dar uma caminhada. Entra numa ciclovia aí, olha. Pega uma bicicleta. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque aqui em São Paulo é meio perigoso. Né? Você entra numa ciclovia aí. Dependendo da bicicleta. Eles vão e te roubam a bicicleta. Né? Vai o bandido lá e rouba. Aí vai um miserável bêbado no volante. Tá vendo? Isso é pecado. O cara enche a cara, né? Bêbado. E vai e atropela um ciclista. Que está lá cuidando da saúde. Né? Ô, meus irmãos. Ô, minhas irmãs. Seja feliz, meus irmãos. Seja feliz, minhas irmãs. Seja feliz. Eu não mudei, meus irmãos. Eu só sou feliz agora. E ninguém vai tirar esta felicidade de mim, meus irmãos. Ninguém vai tirar. Tá? Ninguém vai tirar. Eu vou cuidar do meu corpo. Se você quer aceitar, aceite. Mas vou cuidar do meu corpo. Porque eu quero ter muita saúde. Mês que vem, agora, dia 29. Eu completo 59 anos. Eu conheço muitos irmãos aí que estão com 50 anos. Morrendo com câncer na cabeça. Conheço muitos. Que têm a mesma idade minha. Já morreram. E eu estou aqui, irmão. Graças a Deus gozando saúde. Apesar de muitos. Dos que têm raiva de mim. Terem falado que. Sérgio Sora morreu. E Sérgio Sora morreu com câncer. Canceroso. Sérgio Sora está numa cadeira de roda. Olha o Sérgio Sora aqui, meus irmãos. Gozando saúde. Quer que eu fique em pé para você ver? Ficar em pé, tá? Que eu estou sentado aqui. Olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. 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 Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Sérgio Sora está em pé. Está andando de cadeira de roda, não. Sérgio Sora não está no hospital, não. Está canceroso, não. Estou aqui, ó. Com saúde. Tá, irmão? Que eu cuido do que Deus me deu. Cuido da minha vida. Cuido, meus irmãos. De tudo. Cuido da minha saúde. Louvado seja Deus. Cuido do meu corpo. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Tá? Cuidar do corpo, irmãos. Não é pôr uma roupa bonita. Não é pôr uma bermuda. Isso não é cuidar do corpo. Não é? Tem irmãos que falam. Não pode colocar calça jeans. Isso não é cuidar do corpo, irmão. Cuidar do corpo, irmão. É você não beber. Você não fumar. É você não deixar o teu corpo nas noitadas por aí afora. Tá, irmãos? Eu não fico em noitada, não, irmãos. Pelo contrário. Eu detesto noitadas. Detesto sair à noite de casa. Vocês me creem? Eu não gosto de sair à noite de casa. Não gosto, não, irmãos. Não gosto. E graças a Deus, minha esposa, Daniela, também não gosta. A gente não é de sair à noite, irmãos. À noite eu tô na minha casa. À minha casa à noite. Quando não tô em casa à noite, mas que eu vou pra igreja pregar aí nos bairros à noite. Porque a nossa igreja aqui não tem culto à noite, a nossa sede. Só de manhã e de tarde. Só de manhã e de tarde. Então, à noite, à noite eu gosto de ficar em casa. Sou caseiro mesmo. Glória a Deus. A minha esposa ontem, a pastora Daniela, ela já uma hora da manhã, a mulher não ia dormir. Tava lá na sala, lendo a Bíblia. Tava na sala, fazendo estudo. Ela tem um caderno lá, irmãos. Eu mostro pra vocês. Ela vai pegando o texto das Bíblias com perguntas. Ela vai na Bíblia lá e pega a resposta. Agora vem um desgraçado, miserável, pobre, nu. Que nem diz a Bíblia, né? Eu aconselho que de mim compres colírio, para que enxergues a tua vergonha. Qual é a vergonha da tua nudez, irmãos? Quando a Bíblia diz. Não é roupa, não, irmão. A vergonha da tua nudez, sabe o que é, meus irmãos? A vergonha da tua nudez é você ficar aí, ó, criticando, falando mal. Tá? Com essas coisinhas na sua cabeça, que nem essa aqui, ó. Você e a Léia se separou? Irmão, minha vida cabe a mim e a minha esposa, a pastora Daniela. Tá? Tá bom? A sua pergunta é capciosa, minha irmã. Capciosa. Você quer saber? Liga aqui, ó. Telefone, 0 operadora 11, 934731777. Você quer saber da minha vida particular? Você não vai saber. Da minha vida sentimental, quem sabe é Deus e a minha esposa. Tá? Amém? Agora, se houve separação, houve, mas conforme a Bíblia ordena. Tá bom, irmão? Conforme a Bíblia ordena. Bye-bye pra você que está com essa pergunta aí. Tá? Agora, outra coisa, irmãos. Tem gente que fala. Ah, pastor. O senhor se divorciou. Eu posso me divorciar também? É porque... Sabe, pastor? A minha mulher cozinha mal. Eu vou largar dela. Não. A Bíblia não te dá direito de largar da tua mulher porque ela cozinha mal. Ah, pastor. Mas, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou largar da minha mulher porque... Olha, chega em cá, minha mulher não passou a minha roupa, pastor? Posso largar dela? Não. Não. Tá, irmão? Leia a palavra de Deus. Entenda a Bíblia Sagrada. E para com essas meninices, meus irmãos. De ficar com as perguntas capciosas. Amém? De ficar com as perguntas capciosas. Tá certo, meus irmãos? É que nem diz aqui a irmã Neiva. Isso mesmo, pastor. Sua vida particular só pertence ao senhor e à sua esposa. Amém? É isso aí, irmã Neiva. Só pertence a mim e minha esposa. Amém? Da maneira que eu beijo a minha esposa, é eu e ela. Aí você diz, pastor, eu posso beijar a minha mulher? Que tem igreja por aí que até proíbe o marido beijar a mulher dele. Mas não proíbe o marido sair por aí beijando outras. Entendeu? Isso é errado, irmão. Você pode fazer o que você quiser com o teu esposo. O teu esposo com o seu esposo. É os dois uma carne e só, diz a Bíblia. Amém? Agora você não pode sair por aí fazendo com outros. Tá certo, meus irmãos? Meu irmão. Parem com as perguntas capciosas. Entendeu? As pessoas que ficam com essas perguntas, meus irmãos, são pessoas mal intencionadas. São pessoas contendeiras. Fofoqueiras. Isso é pecado. Isso é doutrina, meu irmão. Isso é doutrina. Pregar contra a fofoca. Pregar contra a contenda. Isso é doutrina, meu irmão. Pregar contra a mentira. Pregar contra a hipocrisia. Tá cheio de crentes hipócritas dentro das igrejas. Isso é doutrina. Tá? Isso é doutrina. Tá? A falta de amor. Isso é doutrina, meus irmãos. A falta de amor que está havendo nas igrejas. Isso é doutrina. Alguém prega sobre isso? Não. Tá cheio de crentes aí passando fome. Cadê as igrejas para socorrer essas pessoas? Cadê a doutrina do amor? A doutrina do amor tem que ser pregada. A doutrina da libertação tem que ser pregada. Agora o outro vem aqui dizendo que eu tenho que me libertar. Libertar de quê, seu ignorante? Libertar de quê? Eu não fumo, não bebo. Graças a Deus. Não vivo nas noitadas. Graças a Deus. Não fico aqui, irmãos, difamando o próximo. Porque doutrina é isto. É não difamar o teu próximo. É não ficar, meus irmãos, acusando. Porque a Bíblia nos diz que o acusador é o diabo. O diabo é o acusador. Então, meu irmão, em nome de Jesus, terça-feira, deixa eu ver, terça-feira, dia 30, né? Eu vou vir na frente da igreja aqui. Eu vou ficar na frente da igreja, gravando um vídeo, pra vocês verem, meus irmãos. Que não vai ter morte. Morte tem todo dia, irmãos. Eu volto a falar. O espírito da morte, meus irmãos. O espírito da morte, minhas irmãs, todo dia. Todo dia está solto aí, ó. Só ontem, o espírito da morte, através do Covid-19, matou aqui no Brasil 3 mil e poucas pessoas. Ontem. Não está solto o espírito da morte? Hein? Não está solto o espírito da morte? Não sei quantos que morreram de câncer. Porque não falam mais. Não sai mais a estatística de quantos que morreram de câncer. Quantos que morreram de AIDS. Acabou a AIDS. Que interessante. Acabou a AIDS, né, meus irmãos? Ninguém mais morre de overdose. Acabou. Sabia que ninguém mais morre de overdose, Paulo? Né? Quem mais que ninguém mais morre? O pastor Frank está do outro lado. Ninguém morre mais de câncer. Câncer. Ninguém morre mais de câncer. Derrame cerebral. Derrame cerebral. Acidente de carro. Acidente de carro. Acabou, né? Parou. Então, acabou. Coração acabou. Coração acabou, acabou. Pressão alta. Ninguém mais morre. Ih, pressão alta. Agora acabou. Então... Cada pessoa que morre, o hospital ganha 18 mil reais. Então, cada pessoa que morre, irmãos, o hospital está ganhando 18 mil reais. Cada óbito. Cada óbito, hein? Cada óbito. Por Covid, tá? Por Covid. Cada óbito por Covid, o hospital está ganhando 18 mil reais. É brincadeira, meus irmãos? É brincadeira, minhas irmãs? Amém? É brincadeira, povo de Deus. Então, meus irmãos... Eu quero dizer pra vocês o seguinte, irmão. Podem me perseguir. Tá? Eu sei que... Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus, irmãos. Tá? Ele não agradou todo mundo. E eu sei que por mais bom que eu for, eu ainda não vou agradar todo mundo. Tá? Nem você, irmão, vai agradar todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo, irmão. Tá? O irmão Marcos Martins disse que não é 18 mil, não. Ô, pastor Frank, é 19 mil. Nossa, que isso. Aumentou mil, hein, irmão Marcos? Marcos Martins. Marcos Martins. 19 mil, ô Marcos? Marcos Martins é o pastor da Alexandre Marcel. Gente boa. Olha aí, ó. É o pastor da igreja do pastor Alexandre Marcel, né? Conhece ele na mesma cidade, né? Olha, o pastor Frank te conhece. Então, 19 mil. Isso aí ninguém fala, né? A Globolista não fala sobre isso. Né? Mas a Globolista fala que o Bolsonaro não sei o que, que o Bolsonaro não sei o que lá. E aí vem o Superior Tribunal da Justiça. Né? Da Justiça. E vai e dá ficha limpa pro ficha suja. Né? Faz a ficha do ficha suja se tornar ficha limpa. É, irmãos. Só Deus tem misericórdia, viu, irmãos? Só Deus tem misericórdia da nação. E não só da nação, não, irmão. Só Deus tem misericórdia do mundo. Mas tudo isso, irmãos, que está acontecendo, não é nem um princípio de dores ainda, irmãos. Se preocupa não, irmãos. Outro dia eu estava pregando aqui na igreja. Eu até falei, né, meus irmãos? Sobre cuidado com aqueles que vão ficar. Os crentes que ficarem. Cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque virá a grande tribulação e aí a perseguição vai ser forte. E virão também certos... Vai vir na época das tribulações, vai vir, meus irmãos, gafanhotos, né? Que vai comer, diz a Bíblia, que é a plantação. Mas não será a plantação do campo. Mas vai ser a carne humana. Vocês imaginem esta época, meus irmãos? Imaginem esta época. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, meus irmãos. Vamos fazer o bem. Aproveite de fazer o bem, meus irmãos. Aproveite de fazer o bem, irmãos. Porque tudo nesta vida vai passar. Tudo. Vai passar tudo. Somente o amor permanecerá. Somente o amor permanecerá. Então, tudo nesta vida vai passar, irmãos. Tudo. O amor permanecerá. Pastor Donosor. Ô, meu querido. Quanto tempo, hein? Pastor Donosor do Prado. Olha aqui, ó. Este aqui eu conheço. Gente boa. Lá de Vitória do Espírito Santo. Capixaba. Ele mandou aqui uma mensagem. Olha. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E que não tem de que se envergonhar. E maneje bem a palavra da verdade. Um abraço, companheiro. Pastor Donosor do Prado. Até aí tudo bem, mas companheiro já não é, não. Meu irmão. Estou brincando. Companheiro, você sabe, né? Quem fala companheiro é o ficha suja lá. Né? Ficha suja. Fala. Ô, companheiro. Ô, companheiro. Um abraço. Ô, companheiro. O ficha suja. Ele fala que é companheiro. Mas é tudo mentira. Mas é... Aqui é só brincadeira, tá? Pastor Donosor. Nós somos companheiros mesmo em Cristo Jesus. É lógico. Deus te abençoe, meu querido pastor Donosor. Um abraço aí pra você. Um abraço pro povo aí do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, conforme estou falando, irmãos, vamos permanecer no amor, irmãos. Né? Permanecer na presença de Deus. Tá? Daqui a pouco eu vou pregar a palavra, irmãos. Daqui a pouco eu vou pregar a mensagem no altar. Eu vou até hoje transmitir o culto aqui pelo Facebook. Que Deus tocou no meu coração pra transmitir o culto. Eu queria até pedir pra minha esposa, a pastora Daniela, depois, colocar uma mesa na frente do altar. Tá, pastor? Eu não vou subir no altar, não. Quero pregar na frente. Na frente do altar. Deus tocou no meu coração forte hoje. Pra mim, pregar ali, ó. Naquela mesa. Na frente do altar. Tá, irmãos? Tem uma irmã perguntando aqui pra mim. Eu não sei. Érica Alves. Quem paga ao hospital esse valor de 18 mil? Eu falei 18, mas o outro irmão lá falou que é 19, né? Esse valor que eu vou pagar pelas desinfecções no hospital? É, 18 mil reais por óbito. Irmã, Érica, eu creio que isso aí é o dinheiro que é pago pra desinfectar o leito, né? Pra desinfectar o colchão. Muitas vezes tem que trocar os equipamentos médicos. Porque já imaginam, você coloca um tubo na boca de uma pessoa que está com a Covid, né? Aquele tubo vai mandar o oxigênio lá pro pulmão, né? Junto com os medicamentos, né? Então, quando tira aquele tubo daquela pessoa que ela morreu, vai colocar na boca de outro. Tem que ser desinfectado. Então, por isso que eu acho que tem esse custo. Então, cada pessoa que morre, o governo paga pro hospital 18 mil reais. Creio que é por isso. Entendeu, minha irmã? Tá certo? Você vê que lucro tá dando pros hospitais, né, minha irmã? Então, é melhor ficar gente com Covid no hospital, porque tá dando mais lucro, né? Do que... Olha aí, o irmão Dona Osor do Prado diz que é o governo federal. Tá aí, ó, o governo federal que paga ainda. A conta chega pra quem? Pro governo federal. Aí, o governo federal que tem que dar dinheiro pras pessoas. O governo federal tem que pagar por cada morte. O governo federal, tudo. Aí, os prefeitos e os governadores decretam pra fechar tudo. Aí, fecha tudo. Aí, o povo fica sem condições de comer. Aí, vai pra onde, irmãos? Vai pra onde, irmãs? Então, irmãos, nós vamos pedir em nome de Jesus que vocês orem pelo país, orem pelas nações e não acreditem nisso, irmãos. Que quem sair na rua, que dia vai ser mesmo? Dia 30 e 31, não sei. Vai morrer. Eu vou ficar os dois dias aqui, irmãos. Dia 31, principalmente, que tem culto aqui, quarta-feira. A igreja está aberta aqui, a porta lateral. Nós temos álcool em gel, temos o medidor de temperatura. Tá, irmãos? E aí, quem quiser denunciar, pode denunciar. Quem quiser falar mal de mim, pode falar. Quem quiser me criticar, ó, você é livre. Porque, volto a dizer, até Jesus foi criticado. E eu não chego nem na unha de Jesus. Mas nem na... Sabe aquela unha pequenininha do dedinho? Não tem a unha do dedinho, não? Como é que chama aquela unha? O dedinho chama do pé? O mais pequenininho? Você vai ler, o mendinho, acho que é do dedo que dá a mão, né? Mendinho. É mendinho que fala? Como é que é? Mendinho. Tá vendo? A unha do dedinho. Mendinho, né? É isso, irmãos? Então, eu não chego. Mas a unha do meu pé, a unha do dedinho do meu pé, é ainda menor do que esse aqui. Tá vendo, ó? Então, eu não chego, meus irmãos. Nem. Olha bem. Nem na unha. Mas nem sequer. Eu acho... Mas nem no pó do pé. E se eu não chego ali, sou criticado? Ora, Jesus foi muito mais. Jesus foi muito mais. E sabe quem criticava Jesus, irmãos? Os próprios religiosos. Sabia? Os próprios religiosos. Os próprios religiosos. Você vê, ó. Herodes. Quem era Herodes? Você sabe quem era Herodes, irmãos? Você sabe quem era Herodes? Herodes, ele era, vamos dizer aí, ó. O presidente daquela época. Né? Quem era... Pilatos, perdão. Pilatos era o presidente, né? Herodes, ele era o quê? O prefeito, o governador. Tá? Então, irmãos. Você vê, Pilatos, ele não era religioso. Não era. Sabia disso? Pilatos não era religioso. Tanto é que ele quis livrar Jesus. Né? Ele quis, né? Livrar Jesus da morte. Ele disse, eu não vejo nenhum pecado nesse homem. Pilatos não era religioso. Né? Mas quem queria crucificar Jesus? Os religiosos. Os religiosos. Eles queriam crucificar Jesus. Os próprios religiosos. Pilatos não tinha religião. Quem queria crucificar Jesus? Os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eles que cuidavam do templo. Jesus estava sendo uma ameaça para eles. Jesus estava sendo uma ameaça para os sacerdotes. Para os religiosos. Que pregavam religião. Tá, meus irmãos? Então, meus queridos, nós temos que pregar a palavra e não sermos religiosos. Quem me perseguem são os religiosos. Católicos não me perseguem. Católicos não me perseguem, irmãos. Os que mais me perseguem são os religiosos. Os que mais me criticam são os religiosos. Os católicos, eles gostam. Eles vêm aqui na igreja, me abraçam. Glória a Deus. Tem religiosos que passam em frente a minha igreja aqui. Um dia o Paulo viu lá, né? Foi ou não foi, Paulo? Foi. Passou um religioso aí, né? Com uma bíblia debaixo do braço. Até o Paulo falou assim, olha lá o Chico Tripa. Como é que é que você falou? Chico Tripa. Chico Tripa, né? Estava em frente à igreja. Eu não vi. Aí o Paulo disse que... Eu estava conversando com o Paulo, né? Aí passou um religioso com a bíblia debaixo do braço. Olhou para mim, né? Balançou a cabeça, né? Fez uma careta, né, Paulo? Foi isso, né? Foi. Foi isso. Aí o Paulo está ali, ó. Falando. Foi. Foi isso mesmo. Passou e fez uma cara de deboche. Como se fosse a pior pessoa do mundo. Está vendo, irmãos? Religioso. Com bíblia debaixo do braço. Passou me criticando e fazendo cara de deboche. Meu irmão, entenda a palavra de Deus, meus queridos. Que Deus abençoe você, meu irmão. Não largue de Jesus por nada. Deixa os falsos profetas aí com as profetadas deles. Né? Porque, irmãos, pode andar dia 30, 31, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Anda, meu irmão. Faça a obra de Deus. Porque, irmãos, aproveite fazer as coisas quando você está vivo. Porque, depois de morto, irmão, você não vai poder fazer mais nada. Sirva a Deus quando você está vivo. Ore enquanto você está vivo. Aproveite. Ame a tua família. Ame os teus irmãos. Ame as tuas irmãs. Ame o teu próximo. Se aproxima dos irmãos. Se aproxima dos irmãos. Tá, irmãos? Se aproxima daqueles que falam mal de você. Não foge, não. Se aproxima deles. Abraça eles. Enquanto você está vivo, irmãos. Porque depois que morrer, acabou. Que Deus abençoe a irmã Adriana Batista. Meu coração ficou até mais tranquilo. Glória a Deus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Chegando essas mensagens de WhatsApp para você no seu celular, irmãos. Ó. Sabe o que você faz? Exclui. A hora que chegar, vai lá, ó. Clique em cima e vai na lixeira lá e clica em cima da lixeira e apaga. Tá, irmão? Que isso não vai significar em nada. Tá? Mensagem que vai morrer, que vai viver, que vai... Isso, que vai... Que não sai na rua, não, que a morte... Isso aí, irmão, não vai te edificar em nada. Tá, meus irmãos? Não vai te edificar em nada. Tá? O que vai te edificar é a presença do Espírito Santo. A esse sim você busca. A esse sim você clama, se humilha, porque Deus terá misericórdia da tua vida. Grande abraço para você, meu irmão. Eu vou encerrar aqui. Que Deus bendiga, irmão Miguel. Que Deus bendiga. Saludo aí a todos vocês. Cuide aí, irmão Miguel, da nossa irmã Mônica. Cuide de ela, porque ela é a nossa filha em Cristo Jesus. É a nossa filha, por meio da fé. Cuide de ela. Moniquita, estamos orando em sua favor. Muito pronto, Jesus vai estabelecer sua saúde. E você vai estar em nome de Cristo. Aí, caminando, fazendo a obra do Senhor. E por meio do teu testemunho, miles de almas vão se converter a Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe você, meu irmão. Aleluia. Vilma Costa. Não vou te dar ibope, tá, Vilma? Fique com Deus. Deus abençoe todos. Um abraço, meus irmãos. Um abraço, minhas queridas. Um abraço, meus queridos. Em nome de Jesus. Urmão, deixa eu ver aqui. Preciso fazer uma visita ao pastor. O acompanho desde a IPDA. Pode vir, irmão Fernando Barbosa. Avenida Celso Garcia, 1777. Aqui do lado da Unidade Básica de Saúde do Belenzinho. Aqui no Braz. Tá bom? Mas é 1777. Nós estamos a quase dois quilômetros do Braz. Estamos aqui ao lado da UBS do Belenzinho. Tá bom? Pode vir. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Irmãos, muitos têm me pedido para abrir igreja. Vamos fazer o seguinte, irmão. Faz que nem nosso irmão José. Lá, ele está na cidade de Pará. Como é que chama? Pará. Paraibunas. Eu não sei se é esse. Lá no estado do Pará. São 800 quilômetros de Belém. E ele foi para lá, morar lá. E ele pediu autorização para abrir um ponto de pregação lá na casa dele. Então já está começando lá o ponto de pregação. Assim que tiver o endereço, ele vai me passar. E eu vou anunciar pelo Facebook. Vou anunciar pelo... Pelo aplicativo. O endereço lá do ponto de pregação. Meu Deus. Depois eu falo o endereço para vocês. A cidade lá, irmão. É a cidade do Minério. É 800 quilômetros da cidade de Belém. Da capital Belém. Tá bom, meus irmãos? Irmão Daniel Pereira. Vamos abrir uma igreja Vida em Cristo em Belo Horizonte. Como é que é para ser feio, meu pastor Daniel? Não entendi. Não entendi, irmão. Vamos abrir uma igreja, uma em Belo Horizonte, para ser feio, meu pastor Daniel. Eu não entendi o que o irmão quis dizer. Talvez é abrir a igreja. Vamos, irmão, abrir. Mas vocês têm que começar a obra, irmãos. Vocês têm que começar a obra, tá bom, meus irmãos? Tá certo? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, irmãs. A paz do Senhor, hein? Daqui a pouco estou transmitindo o culto ali do altar. Tá bom, irmão? Daqui a pouquinho, hein? Do altar de Deus, escute a mensagem desta tarde. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Abraços. Beijo para todos vocês. Beijo para todos vocês.